Na semana passada, nós tivemos o leilão da tecnologia 5G, que movimentou mais de 46,7 bilhões de reais. E esse foi um dos maiores leilões que a gente já teve aqui no Brasil, ainda que tenha ficado um pouquinho abaixo do esperado, porque algumas faixas de frequência não tiveram nenhuma oferta, mas ainda assim, de tudo que foi ofertado, 85% foi arrematado por 11 empresas que terão direito a explorar a tecnologia 5G pelos próximos 20 anos. E aqui eu já estou falando 20 anos, gente, para a gente entender que, olha, não é porque o leilão aconteceu semana passada que, plim, a partir de agora a nossa vida mudou, estou aqui com uma internet super, hiper, mega rápida, tudo está em tempo real praticamente. Não, gente, são longos e longos anos que acontecerão de muito investimento, muito avanço tecnológico para a gente efetivamente sentir algumas mudanças. E inclusive eu tenho um calendário com prazos ali para o 5G ser implementado em algumas regiões que eu vou compartilhar com vocês no vídeo de hoje. Mas não somente isso, porque várias perguntas surgiram em cima desse tema. Nós temos algumas empresas da Bolsa de Valores que podem ser impactadas por esse leilão da tecnologia 5G, e aí a gente quer saber, né, quem se beneficia, quem talvez não faz de não cheira, e eu vou trazer isso no vídeo de hoje também, tá bom? Mas antes, eu quero pedir para vocês se inscreverem aqui no canal, e também já deixar o like de vocês para contribuir cada vez mais para que o nosso conteúdo chegue a mais pessoas. E também quero reforçar o convite, gente, para a promoção que está rolando da Clear, Amigos em Ação. Você indica amigos para abrir conta lá, assim que eles abrem conta, fazem os investimentos deles, você pode ganhar então até R$70,00 em ações. Todas as regrinhas de como funciona, como participar, está tudo aqui na descrição, beleza? Bom, pessoal, vamos lá. Eu falei sobre a questão do leilão das empresas que participaram, e só para a gente entender, esses leilões, eles foram divididos em algumas faixas de frequência. Então, nós tivemos ali 700 MHz, nós tivemos 2,3 GHz, tivemos 3,5 GHz e 26 GHz. Esses dois últimos, eles são basicamente focados ali para a questão do 5G mesmo. E aí vocês devem estar se perguntando, o que muda na minha vida essa questão do 5G, né, gente? Primeiro que a gente precisa trazer a realidade. Tem lugar que não tem nem 3G, tem lugar que não tem nem sinal de celular, né? Tudo isso deve mudar, inclusive, com essa questão do leilão do 5G, porque várias exigências dentro de outras tecnologias também foram feitas juntamente com o 5G. Mas na prática, qual que é a ideia, né? Hoje, por exemplo, no meu celular eu recebo em média 17 MB por segundo. A ideia é que com o 5G eu consiga receber de 1 a 10 GB por segundo. Ou seja, tudo vai ficar muito mais rápido, tudo vai conseguir ser muito mais em tempo real, a gente consegue avançar tecnologicamente, as coisas vão ficar mais rápidas. Então, sim, nós teremos melhorias significativas com essa questão do 5G. Agora, voltando a falar sobre a questão do leilão e das exigências da questão de tecnologia, o que está dentro desse bolo todo, né? Porque, como eu falei para vocês, tem lugar que não chega nem sinal de internet. Como é que a gente está falando de 5G, né? Bom, algumas exigências dentro de algumas faixas ali que foram leiloadas e tudo mais. Primeira coisa, levar 4G às rodovias. Então, tem muita estrada que não tem sinal de internet, sinal de celular, tudo isso deve mudar ao longo dos próximos anos. Segundo ponto, migrar o sinal da TV parabólica para a faixa de 3,5 Hz, que vai ser a que tem o 5G, né? Porque, como eu falei para vocês, a de 3,5 e a de 26 GHz, elas serão ali para o lado exclusivamente para a questão do 5G, tá? Também foi solicitado dentro desse pacotão todo aí a construção de uma rede privada de comunicação para a administração federal. Outra coisa que foi exigida, instalar rede de fibra ótica pela via fluvial na região amazônica. Isso porque lá, realmente, a internet é difícil de chegar, o sinal de celular também é difícil de chegar, não somente lá, mas em outras regiões do país. Mas isso foi uma das exigências feitas dentro desse pacotão todo. E um outro ponto que também é muito importante, levar a internet de qualidade às escolas. Então, não é porque está vindo 5G que nós não teremos mais o 3G, o 4G, ou até mesmo tecnologia inferior a isso. Mas uma exigência é que a gente consiga melhorar também essas outras tecnologias em conjunto com a implementação do 5G. Agora, o prazo para tudo isso acontecer. Como eu falei para vocês, anos, né, gente, longo prazo. Se a gente pensa no longo prazo na bolsa, nós vamos ter que pensar no longo prazo também para a questão do 5G. Dê uma olhadinha nessa tabelinha que eu preparei para vocês. Então, nas capitais, o 5G deve ser instalado até julho de 2022. Para regiões, para cidades com mais de 500 mil habitantes, julho de 2025, 200 mil habitantes julho de 2026, 100 mil habitantes julho de 2027 e 30 mil habitantes julho de 2028. Então, até 2028, tem muita coisa para ser feita, tem muita coisa para ser implementada e muitos investimentos a serem feitos. E aí que a gente começa a olhar para as empresas em si que participaram desse leilão. Por exemplo, quem que ganha nessa história? Eu já quero começar falando, por exemplo, da Vivo e da TIM que participaram desses leilões que estão na nossa bolsa de valores, tá? Então, vamos lá. A Telefônica Vivo, ela levou a faixa de 3,5 GHz por 420 milhões de reais e ela teve um ágio de mais de 30%, ou seja, ela pagou 30% a mais do que aquele valor que estava sendo solicitado inicialmente. Nesse início, gente, tanto ela como a TIM, elas vão ter que despender caixa ou, enfim, fazer um pouco de dívida para fazer investimentos mais pesados por conta de toda essa questão da tecnologia, mas no longo prazo, com certeza, elas conseguem ganhar com novos serviços ou melhoria nos serviços. Claro que tudo isso se reajusta naquela tarifa final, no quanto é cobrado os seus clientes e tal, mas em troca dessas melhorias significativas. Esse é um setor até que ele, por muitos, é considerado muito resiliente e até mesmo perene, mesmo que muitas pessoas não tenham uma relação muito boa com as telefônicas, mas elas conseguem, sim, entregar resultados bem consistentes. Falando da TIM, tá? Entendendo que ela vai muito nessa linha do que eu acabei de explicar da Vivo, ela arrematou também um pedaço da faixa de 3,5 GHz por 351 milhões de reais e ela teve um ágio aí de um pouquinho mais de 9%. E ela se beneficia da mesma maneira, por exemplo, que uma Vivo. A Claro também participou e tal, mas eu tô realmente tentando focar nessas empresas que a gente acaba falando muito na nossa Bolsa de Valores. Tiveram outras empresas que não participaram, ou enfim, que talvez elas vão ter um certo ganho, mas não diretamente como elas. Por exemplo, a Padtec, ela é uma empresa que até nem é muito comentada na nossa Bolsa de Valores, porque ela não opera como uma TIM e uma Vivo, mas ela opera com a parte de tecnologia, com a parte de fibra ótica, dos receptores. Então, assim, pra TIM e pra Vivo conseguirem implementar o 5G, pode ser que elas precisem, então, dos componentes eletrônicos e tecnológicos da Padtec. Ela é uma empresa que eu acho que poucos comentam, e eu acho até prudente, até certo ponto, porque ela é uma empresa pequenininha na nossa Bolsa, ela tem um volume de negociação muito pequeno também na nossa Bolsa de Valores, então é perigoso, você tem que ter uma certa cautela quando você olha pra esse tipo de papel, mas tranquilamente pode ser uma empresa que venha a ser impactada também por essa questão do 5G. Já a Oi, eu acho que ela é uma empresa que não fede e nem cheira tanto, ou pelo menos ela se beneficia, mas não tanto como as outras empresas que eu trouxe pra vocês, porque ela não participou do leilão do 5G, porque nem é o foco dela, o foco dela é fibra ótica, e ela ainda assim pode ter um ganho com essa questão da fibra ótica, porque como vocês viram, dentro dos pacotes ali dos leilões, tem algumas exigências na instalação de fibra ótica em algumas regiões pra poder melhorar, então, essa questão de acesso à internet, de sinal e tudo mais. Então, ela ganha nesse lado, mas não diretamente com essa questão do 5G, como eu falei, por exemplo, de Vivo e Team. Então, ela pode ter um benefício muito menor em comparação com essas outras empresas, tá? Mas, enfim, gente, eu acho que basicamente tem outras empresas também na nossa bolsa de valores, tipo uma Brisanet e tal, mas eu acho que elas vão muito pra esse lado da Pagitec também, tá? Elas têm um volume de negociação muito pequeno, e eu me preocupo muito, talvez até, em dar tanta exposição pra esses ativos, porque eles podem ser um pouco perigosos, porque tem um volume pequeno de negociação, qualquer boletado um pouco mais forte pode puxar o preço pra um lado. Mas são empresas que podem, sim, acabar sendo impactadas de forma positiva, indireta, ou diretamente por conta dessa questão do 5G, e que vale, sim, a menção nesse vídeo, que é justamente sobre esse tema, beleza? Bom, pessoal, dito tudo isso, eu quero saber a opinião de vocês. Vocês acham que a gente vai ter, efetivamente, uma melhora nessa questão do 5G? Vocês acham que os prazos vão ser cumpridos? Quem vocês acham que vai acabar se dando melhor dentre todas essas empresas aí com essa questão do 5G? Tem alguma que eu esqueci, talvez, de mencionar? Podem usar os comentários pra escrever e me responder tudo isso que eu perguntei pra vocês. Se vocês chegaram até o final desse vídeo e não deixaram o like, façam isso agora, e eu vejo vocês, então, no próximo vídeo.